Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Letícia Pazeiro e eu tô aqui na Contigo pra te contar de um caso que rolou com o Felipe Tito. Vocês souberam? Vocês viram que ele foi mordido pelo cachorro dele? Então, segundo ele, o cachorro dele é um pouquinho traumatizado com água e ele foi tentar segurar o dono quando ele pulou na piscina. Aí ele acabou se cortando e acabou rolando vários comentários em volta do caso e tudo mais. Confere aí com a gente. Então, Felipe Tito tava curtindo um dia tranquilão em sua casa em São Paulo quando teve um incidente com seu próprio cachorro. No último domingo, dia 27, o intérprete de Abdiasim, a dona do pedaço, foi pular na piscina e seu animal de estimação abocaneou sua canela pra tentar impedi-lo. Como ele já tava pulando, não conseguiu voltar e o resultado foi uma bela de uma mordida que fez Tito ir direto pro hospital. De momento, ele estancou o sangue com uma toalha, mas ao chegar no hospital precisou tomar 15 pontos na perna, gente. Ele postou um monte de story contando do que tinha acontecido e comentou assim, olha. Olha a presepada de fim de domingo. Fui pular na piscina, o Thor tem um pouco de trauma, ele não gosta que eu nade. Eu vou dividir com vocês esse momento. Eu fui pular e ele foi me segurar pelo tornozelo, acabou mordendo minha perna. Tranquilo, rombo. Segundo a série de stories que Felipe fez pra explicar o ocorrido, seu cachorro da raça American Bully foi adotado e o ator acredita que ele tem algum grande trauma de água por sempre tentar salvá-lo quando ele tá na piscina. Ele falou o seguinte, olha. O Thor é adotado, então não conheço o histórico de traumas que ele teve ou não, mas imagino que isso seja uma particularidade dele. Ele não gosta de forma nenhuma que a gente entre na água. Ele ainda foi questionado sobre o que faria com o cachorro e contou que não faria nada e não daria nenhuma bronca nele. Ele contou que perguntaram pra ele se ele ia brigar com o cachorro e tudo mais e disse que a intenção dele foi única e exclusivamente proteger o dono. E que por isso não teve culpa nenhuma. Super fofo, né? O caso teve a maior repercussão e muitos sites aumentaram a história e chegaram até a dizer que ele tinha sido internado e tudo mais. Ele desmitiu tudo no Instagram e postou vários stories, ironizando os títulos sensacionalistas, sabe? Ele mostrou o cachorro, que parece ser super bonzinho, e brincou que era desse jeito que um cachorro que ataca o dono brutalmente se comporta. O cachorro tava super tranquilo. Confere aí o vídeo. O cachorro também teve bastante repercussão no Twitter e o influencer Felipe Neto não deixou de parabenizar o ator por defender tanto seu cachorro. Felipe postou um tweet falando assim, olha... Felipe Tito foi pular na piscina e seu pet, que tem trauma de água, tentou impedi-lo de entrar, mordendo sua perna e abrindo um rombo. Palavras do Felipe. Ele não teve culpa, a intenção era me proteger. Que exemplo. Ele ainda comentou que tem muitos donos de cachorros por aí que não entenderiam isso de forma que Felipe entendeu e que chega a tomar decisões muito maiores e sem necessidade. Mas o Felipe Neto ainda parabenizou o Felipe Tito de novo pela reação e o tweet fez muito sucesso. Bom, gente, a gente fica por aqui com o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa atualização do caso do Felipe Tito. Muita gente comentou que vários outros famosos já foram mordidos pelo próprio cachorro e que Felipe foi um super exemplo de como lidar com a situação, né? Ele lhe deu super bem, mesmo com os 15 pontos que levou e em momento algum culpou o animal, né? Eu acho que ele tá certo. E vocês? Conta aqui pra gente nos comentários, tá bom? Eu fico por aqui. Beijão e até a próxima.